Me deixa sonhando o dia inteiro sem querer Com um som de pratos esperando acontecer E você é parada sem se tocar E você é calada sem respirar E você cantando She's living home up from the skies Uma canção falada demais Com um gosto amargo em minha boca Sem querer No centro da sala esperando acontecer E você é parada sem se tocar E você é calada sem respirar E você cantando She's living home up from the skies Uma canção gelada demais Uma canção gelada demais Me deixa sonhando o dia inteiro sem querer No centro da sala esperando acontecer E você cantando Tchau Música Legenda Adriana Zanotto